Hum, tem cheiro de alecrim, tem cheiro de alecrim Essa aqui é a pão de maio O nome que eu comprei, te lembra? É, bota o nome dela, Gina, agora aqui Porque é uma planta medicinal Ela é ótima Enraída Enraída A minha tá dando flor já Tem sal da onde? Opa, vamos lá agora Essa daqui, essa daqui tá pelo menos com alguma folhinha Olha aqui, olha aqui É uma trepadeira, ela tá com essa folhinha aqui Marão amarelo Porque 5 reais não é preço Ela vai encontrar um lá Ela corresponde Se prepare, eu vou mostrar pra você o garden mais bonito que eu já vi Agora estamos surpreendidos com a chuva E olha a Gina lá, toda parceira Bonito né, planta e chuva É, bonito né Ih, já vem a Gina com planta lá Ih gente, olha lá Olha isso aqui gente, olha lá Que que é isso aí Gina? Ah, é aquela que nós vimos ontem Tava baratinho 5 reais cada uma Gente, 5 reais, mostra aqui de novo Olha aqui que lindas Tá escrito promoção Promoção Tá escrito promoção Promoção Só isso, eu vi ontem, eu lembro Mostra aqui, mostra aqui ela Mostra aqui ela, deixa eu ver aqui Olha aqui a florona que vai abrir Cara, que linda E daí? 5 reais Por que que tá 5 reais uma planta tão linda dessa gente? Olha a batata dela Um batatão desse Essa daqui vai brotar Vai brotar Gente, por que que essa planta tá esse preço hein? Preço dela de verdade Porque 5 reais não é preço 5 reais essa planta não é preço Olha o carrinho lá Já tá enchendo o carrinho A Gina tá A Gina sai comprando tudo Eu não, eu tenho que controlar ela Olha, olha Tudo que tá no carrinho aqui Foi o Dereck que comprou Comprei nada Aí eu dei de outro Não, vou levar essa daqui 5 reais vale a pena Olha só que batatão E olha como tá brotando aqui embaixo Olha só Essa daqui também Olha só Bastante Que linda Gente, mas que E dá num vaso legal ainda Gente, isso aí é o soldo É o pechicha daqui E tem saldo aqui Tem saldo aonde? Lá no cantinho Opa, vamos lá agora Agora Gente, isso aí é saldo também, Gina Pra mim isso é saldo É, isso aqui é promoção Sem brincadeira Porque 5 reais isso aí Algumas plantinhas Estão num preço bem em conta em promoção Aí é que mora a mágica do negócio Pesquisar Você vai encontrar num buraquinho Um preço bom Um preço barato Uma coisa boa E você vai Já viu o saldo aqui Desde ontem eu tô atrás desse saldo aqui Desse pechincha Vamos lá nesse pechincha lá Você vai lá? Vai lá? Claro que vai A gente nem começou Aonde a gente terminou ontem Pra recomeçar Agora a gente tá indo lá Deus do céu Vai lá Já veio Olha Quem é essa daí? Quem é essa? Que bonita Quem é essa? Eu conheço dela Quem é essa? Essa é 39 Essa camarão amarelo Deixa eu ver Camarão amarelo Então essa aqui não tá baratinha não Tá? 39,90 né? Quase 40 reais Olha aqui ó Mas é de uma beleza enorme né? É de uma beleza espetacular Olha só E a gente vai andando Camarão amarelo Camarão amarelo Com um efeitozinho de branco em cima nas flores Isso aí é pra dar o toque do camarão Ó O toque do camarão É essas florezinhas brancas lá Isso é camarão com toque de Vamos dizer assim Maionese Né? Em cima Maionese Camarão com toque de maionese Olha as agravinhas É linda ela né? Pô cara Que espetáculo essa planta É a cor Eraipo nobre Essa aqui ó Essa aqui tá 29,90 Por que que todo mundo teria que ter? Porque é uma planta medicinal Ela é ótima pra você se alimentar Ela tem muito Pra nossa saúde ela é maravilhosa Se você botar ela no chão Olha lá Cresce Faz aquelas barreiras enormes Se botar ela no chão Eu realizei meu sonho Comprei da outra vez Não comprei aqui não Comprei lá na Cadeg Mas aqui ela tá ó Aqui ela tá 29,90 Agora na Cadeg tá mais em conta né? É que negócio Não tá mais caro Tá barato Você tem que tá pesquisando Não tem jeito Aquela plantinha também Que eu comprei Você lembra? Bota o nome dela Gina agora aqui Bota o nome dela Que eu não lembro o nome Bromélia Bromélia Neurogel Neurogelia Olha Esse negocinho pequenininho Em 30 reais Mas Eu comprei Comprou né? Não foi esse preço Que eu comprei Não foi esse preço né Gina? A minha tava cheia de budim Então eu peguei um vaso De um vaso Eu fiz três vasos É não foi esse preço né Gina? Não foi Olha o alecrim Olha esse alecrim lindo Deixa eu ver 49,90 Deixa eu ver se tem cheiro De esse alecrim Deixa eu ver se tem cheiro Hum Tem cheiro de alecrim Tem cheiro de alecrim Olha que delícia Que vazão grande Quanto é? Quanto é? Olha isso aí? Quanto é? Dá 39,90 Opa Olha só 39,90 Gente Tem que ter cuidado Do meu ali em casa Será que ainda tem lá ainda? Nossa tem Tem Eu uso Eu faço chá Tem Caraca Caraca Tem Eu tô em Marte Eu tô em Marte Imagina Eu tenho que catalogar Porque de cabeça não dá Tem que catalogar Fazer um catálogo Vê o que você tem lá em casa Essa daí é o que é a Olha Essa é a Bougainville Olha lá Nossa Bougainville Nós pegamos no lixo Um parzinho de Bougainville Ah é aquela Nós pegamos o galho O galho O galho da Bougainville Jogadinha toda seca O senhor chegou e falou pra mim Leva ela De repente ela consegue Eu já tinha jogado ela de lado Porque eu achei que nunca Gente Ela tá cheia de brotinhos Ela tá ficando linda E eu vou mostrar pra vocês Então Ela Olha a Bougainville Elsa Bougainville Como é que é o nome? Bougainville Uma seguidora Falou o nome dela 119 Meu Deus 119 reais Caraca Olha E uma seguidora Uma seguidora falou O nome dela Uma ou não Várias Várias pessoas falaram E a gente não conhecia Eu não conhecia Ela tava sem folha nenhuma Ela tava com uma folhinha só Uma folhinha só Aí eu mostrei A folhinha pra pessoa No vídeo E aí as pessoas Várias pessoas me disseram Gines é Bougainville Tem mais um outro Outro Que as pessoas falaram Bougainville variegata As pessoas me falaram Faz assim O que é interessante Que foi de um galho Você fez muda Ou melhor Não fez muda É como se tivesse feito muda É como se tivesse feito muda Pegou um galho Pegou um galho E cresceu essa beleza toda Eu nem ia pegar Eu nem ia pegar Porque eu achei Que não ia sobreviver Ela tava com duas Só Duas folhinhas assim E o restante todo seco É Aí eu joguei pra lá Falei Não vai Aí o moço que tava lá Falei Não leva dona Eu vou fazer o seguinte Gina Eu vou colocar um pedaço Do link Na descrição abaixo Se as pessoas quiserem saber Como é que foi feita Essa aventura E tem várias cores dela aqui Olha só Ah Não, não, não Não, não, não É outra Então Vou botar o link Vou colocar pra vocês verem Como é que foi essa aventura É, tá bom Linda, né? Bougainville também Também? É Ué Mas não tem a cor Nossa, não é variegata Essa já é outra cor Como eu prometi pra vocês Eu vou mostrar uma plantinha Que nós Um bougainville Que nós resgatamos Da caçamba Da cadegue É Uma plantinha Resgatamos da lata do lixo Foi um pedacinho só Uma plantinha só Só um pedacinho E o mais interessante Que era só um galinho Só um galinho E vocês vão ver como se transformou Nós salvamos E resgatamos Uma planta Do lixo da cadegue Do Rio de Janeiro Uma planquinha Aqui no Horto Custa mais de 100 reais Vejam bem Uma plantinha Que eles picam Jogam no lixo Eles decapitam Jogam Ela não tá mais Assim É Com aparência de Vendável Então eles cortam tudo Joga no lixo E pronto Pra ninguém pegar Mas nós pegamos E olha Um galinho Que se transformou E aí a gente vê A transformação De um lixo De uma planta Que pegamos no lixo E ela se torna Um luxo Um luxo Que tá aqui Nesse horto Que tá aí Nas lojas Olha aqui Nesse horto Que nós fomos Que nós mostramos Essa série pra vocês Olha só O preço Que tá Uma bondadinha E dessa Então ela foi Do lixo Para o luxo Ela se transformou E tá Essa linda planta Do lixo Ao luxo Vamos mostrar Pra vocês também Quando a gente Tava lá Na caçamba De lixo Tinha um senhor Também pegando O lixo E aí ele falou Umas coisas Muito bacanas Umas coisas Fantásticas Que servem Pra reflexão Nós vamos Botar a fala Dele Pra que vocês Escutem Que pra vocês Reflitam Também Vamos conferir Se ela sobrevive Agora a coisa Que eu mais achei Engraçado Foi essa daqui Essa daqui Eu não sei Que plantinha é Olha aqui A folhinha dela Ela tava aqui Nesse galinho Aqui Só com duas Folhinhas Eu peguei E não tava No vaso Esse vaso Aqui também Eu achei lá Esse vaso Que eu trouxe De lá Ela não tava No vaso Não Ela tava Só com a raiz Eu não vou tirar Agora Só porque eu já Plantei ela Botei ela aqui Pra nascer Eu não ia trazer Aí joguei Pro lado O senhor Que tava lá Falou Ah leva De repente A senhora consegue Salvar Porque sempre Quando a gente Vai lá Tem sempre Gente pegando E as pessoas E as pessoas E as pessoas Ficam com pena Da plantinha E aí ele Falou Leva Dona Leva Essa daqui De repente Bota ela Na terra De repente Ela sobrevive Então eu trouxe Vamos ver Se brotar Alguma folhinha Aqui Botei aqui A terrinha Se brotar Alguma folhinha Aqui Eu vou ficar Delirante De alegria Que é a diplademia E a diplademia Ela sobrevive Mesmo Ela nasce Mesmo Sabe Ela consegue Sobreviver Olha aqui A folhinha dela Cortada Resistente É Olha aqui Eles cortaram Tá vendo A folhinha dela Tava verdinha Tá vendo Ela Ela sobrevive Que que uma coisa Cortar pra jogar fora Eles picaram ela toda Pra jogar fora Pra gente não carregar Esquartes Uma planta Pra jogar fora Mas ela sobrevive Aqui eu levei Ela pra casa Mas tá linda Tá jogando galho Pra tudo quanto é lado Que eu peguei aqui No lixo Aí eu vou levar Esse torrão aqui E vou botar no vaso Ainda tem um galho De repente Vamos deixar aqui Na nossa casa Eu esqueço de livrar É A gente tinha roseira Pra caramba aí A roseira que eu levei Assim pra casa Nossa Tá lá linda Tá dando rosa já Tá linda Tá linda Pode ser se ela faz isso aqui Bota aqui Bota de molho E aí Enraída Enraída A minha tá dando flor já Tá vendo Aí é legal Você vê lá Vamos levar esse pedaço aqui E a minha atenção Porque a pessoa fica satisfeita Porque resgata ela do lixo Ela corresponde Ela corresponde Ela cresce A maioria das minhas plantas lá Eu fiz isso Tá tudo bonito Fica bonita Fica bonita Fica bonita A gente consegue E as pelas É o modo delas Corresponder É Não quer dizer Poxa Eu ia pro lixo É agora Me deram lá Me deram jarro É Olha aqui Ó Quanto a folha De diplademia Tá vendo Agora diplademia Eu não sei Se é assim o vale Ela pega Essa aqui É aquela É diplademia Não é diplademia É É aquela que ia escolher O que é sua fome É Não Então essa aqui Não é Agora pro nobres Não Ah tá Essa daqui É diplademia É aquela que dá uns cachos De flor rosa É Essa Nossa eu peguei aqui Agora eu não sei Se ela assim Será que ela assim Ela levar os pedaços dela Assim ela Brota De botar na água Tenta Vou levar Eu tiro Eu tiro essa Debra aqui É Essa de baixo Aí a senhora deixa ele Três dias Perdi Aí ele brota Aí raiz Aí dá pra cantar Olha aqui Tá vendo Aí eu vou levar Isso aqui assim Porque a minha Tá linda Lá em casa Eu tenho Ela também Eu tenho Eu tenho Tem branca E tem rosa Tem branca E tem rosa 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 Aqui é muito fundo A gente tá lá no fundo Não Tá no fundo Aí no fundo Aí é só lixo Aí joga no fundo Tem rosa 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 A flor de maio está toda picadinha Está vendo? Mas a flor de maio, só colocando ela aqui assim Ela já brota Ela já brota É isso, né, Nélio? Vamos Parar por aqui? Calma, né? É, porque senão é de Garimpa, garimpa, garimpa Está que nem pinto no lixo Opa, falei lixo, né? Que nem pinto no lixo Ela vai salvar um monte de plantinha Está resgatando um monte de plantinha Olha aqui, olha Um monte de diplademia cortada aqui Olha aqui, olha Essa daqui está pelo menos com alguma folhinha Olha aqui, olha que linda, né? É uma trepadeira, ela está com essa folhinha aqui É, que linda Está bem com raiz, bastante raiz E essas aqui, olha Eu vou botar na água E vai salvar também Eles ficaram tudo, essa roseira também Eu peguei uma roseira dessa Depois eu vou filmar lá em casa Minha roseira está com um botão, Débio Peguei uma roseira dessa Lá no lixo Ela está crescendo, que está uma beleza E está dando um botão Eu vou filmar para vocês verem Aqui, olha, as violetas Violeta, a gente sabe que violeta consegue E aqui, olha Essa caixa aqui tem várias Essa daqui, olha Está desmaiadinha aqui, olha Isso aqui Desmaiada, né? Todo mundo desmaiada Isso aqui que nós vimos que é uma... Está aí, Gina Viu que eu achei legal Eu achei legal Aquele senhor falou, né? Ela vai encontrar um lar É Ela corresponde Ela encontra um lar Encontra um vaso Encontra pessoas para dar carinho Viu que ele falou? Que legal, né? Eu acho interessante ver um homem assim Lá garimpando Ele falou Todas as plantinhas que eu tenho na minha casa É aqui dessa lixeira Olha lá Ele disse que pega Aí ele foi dando uns galinhos para mim Não, leva esse galinho Esse galinho que sobrevive Leva esse Então um homem garimpando lá o lixo E ele mostrando que na casa dele Ele consegue Olha esse aqui, olha O lírio da paz O lírio da paz que eu peguei aqui Está lindo lá em casa, olha Esse aqui, olha O lírio da paz E vamos assim Várias coisinhas Né? Várias coisinhas aqui Plantinhas Essa daqui que eu não sei o que que é Mas está com Essa aqui eu não sei Mas o moço disse que ele O moço estava pegando lá também Ele sabe o que que é E aqui, olha Tem essa batata aqui É isso Olha aqui Veja se vocês lembram Daquele galinho seco Que não tinha uma folhinha sequer Não tinha uma folha E eu pensei Ah, isso aqui não vai Não vai vencer Não vai nascer nada Eu até joguei E o homem pegou Não, leva dona Que ele vai sobreviver Olha só como ela está linda Olha só As folhinhas dela Ele mostra bem pertinho As folhinhas ficando Meio avermelhadinha Olha É, o que que o lixo faz Né? Do lixo para o luxo Ela só tinha duas folhinhas aqui Mas quando chegou aqui em casa Caiu Só ficou o galho seco O galho estava sequinho assim Que nem esses Todo sequinho E aí eu peguei Já coloquei aqui na terra Olha que linda Gente Não sabia nem o nome dela A partir de uma folhinha Que estava solta Eu mostrei E aí as pessoas Olha Mostrei Falei Não sei que planta é essa Muita gente logo me falou Gente Gina É Bogaiville 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 E olha aqui Olha que linda Cento e poucos reais Nos gardens da vida E aqui E com esse galho aqui Ela ficou tão ornamental Eu estou apaixonada por ela Estou apaixonada por ela Vale a pena salvar uma plantinha Né? Vale a pena salvar a plantinha Vale a pena resgatar a plantinha do lixo Vale Olha a alegria que ela nos dá A alegria Não tinha uma folhinha Só galhinho seco Gente Olha só Ainda bem que aquele senhor insistiu Para que eu trouxesse Porque eu pensei que ela não ia sobreviver Pensei que não ia dar nada Mas olha só que linda Aí ficou bem ornamental Olha que fácil Observação daquele senhor Que estava também salvando plantinha lá É interessante Vocês ouçam Vocês observam o que ele falou É impressionante o que ele falou Aí está ó Aí está a razão do que ele falou A prova disso Legal isso aí Legal Olha o presente que eu ganhei Para minha vida Bacana E é difícil Eu sei que tem muita gente que me pede Mas é difícil eu me desfazer De uma plantinha dessa Linda, não é? Linda, linda, linda demais A natureza é maravilhosa Eu amo a natureza Tem uma senhora aqui Querendo falar alguma coisa Quer falar? Não, não Vou só tirar uma foto Ah tá Não quero tirar uma foto Todo mundo gosta de vocês aí Meninas Está linda Está patrisa aí Olha Tem a branca Tem rosa A nossa vai dar flor também? Vai dar Vai dar Olha como está linda Gente, olha só Deixa eu A dona puxou ali Deixa eu puxar Aqui para dar uma nadinha também Olha só Caraca Gente A gente conseguiu Fazer um negócio parecido Só com o galho dela Olha só Olha aqui Olha Que lindo Olha aqui Nossa Aqui tem várias Não sabia disso Está vendo? Cinéria marítima Que ficou linda Aquela que você Pegou lá no lixo Vamos lá Vamos continuar Para aquele lado de cá Aqui, olha Quem são vocês? Nossa, está ali Só olhando ali embaixo Mas como Ela lembra o quê? Ela lembra o quê? Ela me lembra aquela Ah, aquela Aham Aquela Nós estamos lá em casa É Aí Filodendro Está vendo? É filodendro Aquela que nós estamos lá em casa É filodendro Filodendro Porque Olha essa aqui Olha que essa linda Essa é aquela O inhame O inhame O que eu sabe É de comer É Mas tem Tem o inhame de comer O que não é de comer Aqui assim Aqui é tudo mudas Mudas, mudas, mudas Você sabe? Eu não sei Cadê? Tem algum Deve ter algum lugar Estito escrito O que é isso aqui Que é muito É muita quantidade Aqui, né? É Tudo muda E cada muda Não estou vendo o nome É a primeira Ah, o nome daqui Está aqui no chão O nome, ó Já ia dizer A primeira É a primeira que eu não vejo O nome Eita Vai criticar os outros Assim Desumir aqui, gente Ai, ai Pronto Tirei Ai Três e cinquenta Vamos ver o que é isso aqui Três e cinquenta É a É a E Dera Variegata Saquinho Edera Variegata Será que é ela? Olha aqui Edera Variegata Está dizendo que Não sei se é não Não sei se é não, gente Estava no chão Três e cinquenta É, não está cara não Não está cara As mudinhas são boas É, não está cara não É, não está cara não É, não está cara não É, não está cara não